Giracel é do Brasil O giracel tá pronto já, tá com sangue nos olhos o giracel Coelho não tem brincadeira antes Fui pegar a bala, fiquei bem no lugar onde eles caem Acredita Mas não levei dano, matei eles, mas caí bem em cima Esse giracel tá com gente, quem está com essa gente? Oh shit, de onde veio esse? Ele tem caído do céu Oh, outro caiu do céu Oh, só o corpo no chão do bicho, o bicho atingiu Então eu nem vi Ah, então tomar cuidado para passar em cima desses bichos Os que tem espinho Dá dano quando eles morrem Se você passa por cima Acabei de descobrir Descobri de uma forma não agradável Vamos, só fiz 500 Tem que fazer 3 mil Você tem mais dinheiro Que eu então Ah, fiz só mil Vou poder comprar comida Ah, apareceu a sentinela para mim agora Da nossa classe Vou usar o sentinela nossa Vou usar ele para ver se farm Vamos, dinheiro Agora é 3 de transporte Nossa, esse aqui é bem ruim Vou jogar um drone aqui Vou jogar um drone aqui Que ele pega dos dois lados Os bichos estão vindo de cima Hum, carregou bem Tá, sim, você está vindo de cima Já tá vindo de cima Você está vindo de cima Você está vindo de cima Estou vindo de cima Ah, está vindo de cima Acosta, 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 acosta. A bola já. Último drone a gente jogar, a gente tá na pistola. Se não que falta pouco, eu vou atrás de bala. A gente economiza na próxima fase. Ah, o mundo que refresca. É. Realmente. Achei dois, mas tipo... Tava mocado. Mas já deu pra dar uma economizada. Só pra não pegar esse aqui, eu pego. Pegou. Puts, faltava bem pouquinho. Faltava duzentão pra mim comprar minha arma que eu queria. Então vou comprar a Stony. Dá pra pegar a Stony? Deixa eu dar. O primeiro que fica morto é o Rocknegg. É. Peguei Stony. Essa é a arma, cara. Essa aqui é pra destruir. Só que não... Só não tá upada. Eu não consegui upar. Se sobreviver essa leva aqui, eu vou upar ela. Não sei que vai me escapar. O bicho já tava grudado aqui, cara. Não sei que vai me escapar. Não, cara. Deve ser impressão tua. Deve ser impressão tua. Pode ser por causa do COD. O COD tem bastante... Artefato. Sempre teve. Esse aqui é mais opaco. É mais simples. Aí parece que é mais bonito. O COD tem muito detalhe. Ele é mais opaco. Tem bastante aquele serrilhado. Tipo, parece que é serrilhado, sabe? Neblina, na verdade, sabe? Aquelas neblina. Pra conseguir fazer rodar. Deve ser por causa disso. É que ele é mais simples mesmo. Tipo, quando você pega um jogo de celular, parece que é muito bonito, sabe? Tem dado certo onde a arminha. Ó, tem dado certo onde a arminha. E... Pede ser um dano de fogo agora. Ah, tem um cara de motosserra. É que está variando. É que dá para fazer um dano de fogo. É, congelou, matou rápido, né? Tem setecentos e poucos balas aqui, como que, opa Como que opa mesmo? Ah, é R3, eu não tenho dinheiro para opa É, não deu para melhorar, pelo menos comprei setecentas balas Bala que vai faltar Caraca, é a hora hein Andy, é agora ou nunca hein Ai meu deus, nossa, esse aqui é louco, meu deus Deus tenha piedade da nossa alma Ah, mas os caras estão dilacerando também o motosserra Não que eu também, minha arma também não esteja dilacerando, mas tá bom Tá indo bem a arma, nem cheguei o pai, tá bom É ruim só para carregar, carregar, meu deus Eu deixei a torreta ali atrás Só falta duzentos Pera, grandão Ai, pegou atrás Chegou atrás Chegou atrás Que coisa estranha Ah não, você não Menos que eu estou carregando Que coisa estranha O meu tem duzentos ainda Mas é muito carinha Vou jogar uma granada para ver se dá uma limpada lá Não precisa carregar também Caraca, cara Falta cem ainda Falta cem ainda, cara Falta cem ainda, cara Terminando a pistola aqui Terminando a pistola aqui Ah, eu peguei pouco Nossa, cinquenta e sete ainda, cara Eu tenho vinte balas. Se não vier os grandão, tá bom. Ah, eu tenho que falar minha boca. É só eu falar bem. Mas tem uma torreta ainda. Um branezinho, na verdade. Mas tem outro lá ainda. Será que tem nas costas agora? Ih, tem outro nas costas vindo ainda. Tem um motosserra nas costas. Tem um desespero já. Nossa, meu Deus. Faltou trinta e cinco balas pra mim. Na pistola. Cara, trinta e cinco balas, mano. Se eu conseguir upar agora, ela vai ser uma benção. Upei um nível só. Nada de sacanagem. Ah, quem jogou dinheiro aí? Você jogou dinheiro? Joga dinheiro pra mim. Ah, já peguei. Eu tava precisando comprar armadura. Não tinha comprado armadura. Ah, meu Deus. Ah, tava bom demais. Nossa, ela é upada ainda. Tomar que o pessoal vai, beijo. Vai, beijo. Não, não. Não dura pra mim não, filho. Não tenha vergonha de correr. Ah, tá vindo, tá vindo. Sai daí. É, eu já tô com... Só falta trezentas balas, tem. É aquela armadura ali. Eu vou deixar pra jogar os douros na hora que vier os bichos. Que nem agora, ó. Aí ele já dá uma suavizada nos bichos. Não, não. Tô devendo ficar vivo. Nossa, eu levei o dano dela. Não, não vai dar não, hein. Já foi dois, já. Mas só não ficar na frente dela. Ficar na frente dela é pior. Só os caras desistiram de mim. Nossa, eu não tirou nem na metade, hein, metade. Que nem na frente dela é pior. Hum... É... 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 A gente tem uma piquezinha. É... É... Ah não, bicho Ah, ela grudou em mim, cara Do nada, ela nem tava perto de mim, cara Quase Quase, cara Do nada, mano É? Ela nem tava perto de mim, cara Ela parece que tá do nada perto de mim, cara Oh, cara, quase morri, cara De graça Não, ia ser de graça mesmo Porque ela nem tava perto de mim, cara É, quer ver? Fica esperto agora Oh, cara Foi eu tirar o olho dela, ela grudou em mim, cara Ela tá vindo Ela tá vindo, tá vindo, tá vindo Ela tá vindo, tá vindo Ela tá vindo atrás de mim, pelo jeito Ela tá vindo atrás do giracelo Giracelo Não, giracelo, pega Não, giracelo, pega Não, giracelo, não Embaixo de correr. Ah, terminou atrás de mim. Pistola pra correr mais rápido. Ah, sai, cara. Ah. Oh, cara, do nada, mano. Eu tava longe, mano. Ah, cara. Ai, mano. Hã? Só ficou um, só. Hã? Gente, o bicho é muito rápido. Hã? Que roubado, mano. Ah. Não mata. Tem muita vida ainda. Tem uns robôs. Se ele conseguir matar os robôs primeiro, ele mata. Já poderia ter uma chance. Ah, meu Deus. Olha. Pistola, cala minha boca. Cala minha boca. Cala minha boca. Ah, quase. Quase, cara. Ele ia calar minha boca tão bonito, cara. Ah, como eu queria que ele calasse minha boca, cara. É isso. E fazer só... E aí 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 Obrigado.